e esperar que o trânsito possa a gente olha que visão turma que visão olha panorâmica e os coqueiros eu também sou bonito também ajuda né bom vou falar que a respeito da Madonna Madonna no Rio de Janeiro Madonna no Brasil não é a primeira vez que a Madonna vem para o Brasil é quem acompanha o meu Instagram lá do grupo lagarto é o meu digamos assim meu blog né depois mais para frente você vai entender né eu vou tô começando a trabalhar com ele é só dar um resumo aqui né o grupo lagarto é um grupo que eu criei artístico né é para levantar divulgar os trabalhos artísticos principalmente de artistas não famosos entendeu é que é isso aí eu tô né eu quando eu ir mais para frente eu vou começar a trabalhar né nele porque antigamente eu não tinha conseguido né fazer o que eu queria fazer aí agora eu já tenho alguns contatos porque a gente não faz nada sozinho né então eu preciso de gente para trabalhar comigo mas tem a gente que me apoia a gente que pelo menos tem um pensamento uma coisa igual meu mas tem o mesmo tem um assim o mesmo raciocínio mesmo que vá pela mesma direção sabe que enfim é aí eu lá e por enquanto tô colocando assim reposte de noticiários né jornalismo artísticos enfim coisas públicas que estão aí na nas redes sociais mesmo e eu repostei lá muitas notícias né muitos vídeos fotos da Madonna enfim teve reposto também que deu um milhões milhões de visualizações milhões que eu falo milhões mesmo exemplo eu postei um um vídeozinho da da Graciane tá com mais de 2 milhões de visualizações mais de 2 milhões de visualizações e a página do grupo lagarto no do Instagram tá com mais de 1 milhão e 300 mil visitas entendeu gente olhando o Instagram vendo os vídeos sabe acessando ali então você é muito bacana então eu tô começando assim aí quando chegar no Rio vou fazer umas outras outras coisas primeiro né mas vou continuar trabalhando dessa forma eu postando também trabalhos de artistas assim é de teatro de comédia e é isso então voltando para o tema para o assunto postei muita coisa da Madonna lá e tudo e e muitos comentários é a maioria negativo né mas é isso assim a minha opinião a minha opinião a respeito da Madonna é é e eu eu sou artista então não é que eu vou aí puxar sardinha para Madonna ou para os artistas ou para não sei o que não sei o que e para julgar a cidade não eu penso que a cidade ela tem que ter entretenimento para trazer uma renda né para a cidade e trazer o aumentar a economia ajudar os ambulantes né é os logistas povo de hotelaria tudo isso então aumenta né o desenvolvimento da cidade um evento qualquer tipo de evento e toda festa toda comemoração da cidade festividade da cidade de final de ano de festa de aniversário da cidade não sei o que na minha opinião tem que ter os desfiles tem que ter eventos tem que ter festas tem que ter som tem que ter música tem que ter entretenimento atratividade imensa sim tem que fazer palanques tem que colocar o povo das barraquinhas tem que é chamar principalmente os artistas da cidade para se apresentarem porque os artistas da cidade tem que ser valorizados por isso que o grupo lagarto tá trabalhando nessa questão né ah mas quem é o grupo lagarto hoje sou eu sozinho grupo lagarto né mas como eu tô falando para vocês vou voltar para o rio vou me organizar primeiro tem outras questões muito importantes que eu tenho que resolver e depois eu vou como eu falei né fazer uma reciclagem de teatro tudo fechar as parcerias para a gente começar a levantar o grupo lagarto né e eu tô com algumas ideias também que eu posso fazer né mesmo sozinho posso fazer humm mas você vai se pensar né você vai pensar direitinho lá para frente mas enfim é resumindo a gente nós estamos em um mundo na terra nós estamos em um mundo que ele é misto tanto de arte de cultura de religião e as religiões vão meter vão meter o pau né como alguns fizeram o vídeo e tudo lá né meter o pau na madonna nas festas tudo falando é outras pessoas também entendeu e e assim turma se eu sou de uma doutrina vai ter um evento na cidade o que eu quero lá para que eu quero ficar vendo isso para que eu quero ouvir falar nisso para que eu quero comentar sobre isso então isso é na minha opinião eu queria estar lá eu queria estar livre eu queria fazer isso queria viver e como os outros estão vivendo entendeu eu para mim eu tô é aprisionado para mim assim eu penso dessa forma e é esse a gente tem que é a gente a festa de vamos do mundo a festa do mundo e é a festa das religiões das doutrinas outras festividades então cada um da sua seu quadrado todo mundo respeitando o quadrado do outro porque assim não vai ser melhor presta atenção todo mundo respeitando o quadrado do outro respeitando o jeito do outro e eu não falo de ninguém para ninguém e ninguém fala de mim para ninguém sabe isso, como tem gente que gosta de trabalhar em circo como tem gente que odeia circo então se odeia circo não vai ficar vendo nada que tenha relacionado a circo simples assim não vão passar raiva não vão discutir, não vão ficar com ódio sabe, gente é tão simples, eu sou cachorro eu tenho que ficar no canil, eu sou gato eu vou ficar no lugar de gato, eu sou galinha não posso ficar junto com cobra, não posso ficar junto com cachorro não posso ficar junto com leão é assim, cada um vive no seu e todo mundo fica amando o seu, só assiste as suas coisas, não é maravilhoso todo mundo se respeitando, se amando eu convivo com tanto tipo de gente de diversas religiões tudo bem, tudo maravilhoso ninguém fala sobre isso e quando fala todo mundo respeitando, comenta um negócio uma dúvida, outra pergunta mas eu não vou ficar focado naquilo porque não me interessa, não me importa não tem nada a ver comigo, não é aquilo que eu quero fazer, é isso valeu?